Bom dia galera, olha aí a estrutura que eu fiz aqui ó, prendi meu pé aqui entre os dois bancos, tá quebrado, isso é, aí tá aqui ó, dá pra deitar aqui ó, fazer abdôminão, eita, tá trincando já ó, aí é, a estrutura aqui, dá pra fazer abdôminão tranquilo, ó, prendi meu pé aqui, entre os dois bancos que tá quebrado, deitar e levantar por cinquenta vezes, vai ficar com a barriguinha trancada, os braços arrastam grande já, as peras arrastam top, agora é só o buchinho, ó, focar no bucho, é isso aí galera, ótimo a semana todos aí, vamos lá, sem esforço, uma vitória, Agora a barriguinha fica trincada agora, valeu galera, fiz a semana todos aí, valeu, fui